Salve, salve aí pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do Youtube, pessoal começando aí mais um vídeo e a gente pede para você se inscreva no canal e participe, lembrando aí que este canal é voltado a responder as dúvidas dos inscritos, isso mesmo pessoal, todo vídeo que a gente traz aqui é uma dúvida de algum inscrito que deixou aqui no canal, então participe, deixa sua dúvida em qualquer comentário, em qualquer vídeo que eu tenho certeza que às vezes a sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa e a dúvida de outra pessoa também pode estar te ajudando se caso você tenha a mesma dúvida, é claro, então se inscreva e para o vídeo não se alugar vamos lá para o vídeo de hoje Pois bem pessoal, vamos começar aqui com algumas perguntas, a primeira dúvida aqui é do Barbosa de Oxóssi ele pergunta o seguinte, sua bênção Pai Patrícia, eu te abençoe então na última gíria que teve, dia 18 de nove de 2021, minha mãe de santo estava chamando os herês daí meio que eu segurei o meu, será que ele deve ter ficado chateado comigo ou triste ou ele pode não vir mais ou seja, provavelmente o Barbosa ali na hora da gíria, né, meio que sentiu o fluido da entidade e meio que segurou aquele fluido para que a entidade não pudesse incorporar naquele momento tá certo? Provavelmente isso que aconteceu, que é o famoso segurar a entidade ou segurar a incorporação vamos lá, se você é médio desenvolvido, tá ok Barbosa? vamos entender quando se trata dessa questão de segurar a entidade, por quê? quando nós médios, né, os médios que já tem um pouco mais de experiência acredita que está segurando a entidade, não, isso não ocorre nós não seguramos uma entidade para ela não incorporar, tá ok? é isso mesmo pessoal, nós não seguramos, certo? a entidade é claro que ela percebe, ela vê que o médio não está propício para a incorporação naquele momento ou seja, se você não deseja incorporar, né, vamos dar esse exemplo assim a entidade, ela sabe disso, então ela não vai forçar uma incorporação e você pode muitas das vezes achar que você está bloqueando a sua entidade e necessariamente você não está segurando ela, por quê? porque ela não vai forçar algo que você não queira, tá certo? então, ah, eu não quero incorporar, então eu vou segurar a minha entidade não, você não vai segurar a sua entidade, tá certo? a sua entidade ela vai perceber que não está no momento para incorporação mas algumas pessoas podem até falar o seguinte tá certo Patrick, a gente não segura a entidade mas eu senti muito fluido, né, do meu caboclo, da minha entidade enfim, e eu segurei para que não ocorresse a incorporação vamos lá gente quando você sente o fluido, não quer dizer que você vai incorporar mesmo a entidade não vindo a ocorrer ou a entidade não vindo a incorporar ela vai emanar o fluido para você isso não quer dizer que você vai incorporar, tá certo? isso não quer dizer que a entidade quer chegar simplesmente a entidade ela está emanando um fluido para você algo que é totalmente comum e aí, é claro, conforme a entidade emana aquele fluido para o médium o médium acredita, né, que ele tem que segurar firme aquele fluido achando que a entidade vai se manifestar e na verdade, a entidade não vai se manifestar porque ela sabe o momento correto para a incorporação ou seja, Barbosa a entidade ela vai vir mais sim futuramente pode ficar despreocupado e ela não ficou brava nem nervosa com você por conta disso não tá ok? mas espero que você tenha entendido aí vamos lá, a próxima pergunta agora é do Sirlei, da Sirlei Baixinha ela pergunta sou médium, me chamo Sirlei mas me desenvolvi há pouco tempo não deu tempo de saber de todos só posso saber quem é quem quando todas voltarem né lembrando estou sem lugar como saber o meu lugar certo agora vamos lá, a primeira coisa como saber quais são as entidades que trabalham com a gente Sirlei melhor forma é do jeito que você está fazendo esperar com que as entidades venham se manifestando tá ok? conforme o tempo passa e com isso elas vão se apresentar então a forma correta para você que é médio principalmente para você que está se iniciando é conforme o tempo passe né vamos dar um exemplo assim as entidades vêm se manifestando aí depois você espera elas se apresentarem tá ok? agora sem lugar você está sem terreiro como saber que aquele terreiro é um terreiro certo para você como saber qual é o lugar correto para o médium então pessoal é isso é do particular de cada médium é isso mesmo como assim do particular de cada médium aquele local onde você se sinta bem tá certo? onde você se identifica aonde você vamos dar um exemplo aonde você se sinta bem tá certo? o local correto vai aparecer para você independente pessoal que seja de umbanda ou se não é de umbanda independente do local vai ser aonde você se sinta bem o que eu tenho o costume de dizer primeiro ao ir num terreiro faça uma visita fica na assistência veja se você adapta veja se você gosta do ambiente porque um terreiro às vezes pode ser que seja bom para você e para outras pessoas pode ser que não seja bom mas o melhor lugar para cada médium é o lugar onde o médium se sinta bem tá certo? independente da ocasião enfim mas se você se sente bem naquele ambiente é aquele local que é o correto para você e a própria espiritualidade também pessoal ela vai te encaminhar para um local onde você se sinta bem tá certo? então ter calma não esqueça disso próxima pergunta Ronda Ronda eu gostaria de saber o fundamento do Dendê em trabalho de amor pouco ouvi falar nisso olha o Dendê em si ele tem vários fundamentos não só em questão da parte amorosa em trabalhos mas para várias e várias coisas algumas pessoas acreditam que o Dendê ele é utilizado para esquentar o relacionamento ou até mesmo trazer uma pessoa de uma forma mais rápida então isso vai depender muito o Ronda Ronda de quem está realizando ali o processo de trabalho quem vai estar realizando o trabalho mas necessariamente o Dendê ele funciona como oferenda e também para trazer a sustentação do trabalho tá certo? é como é utilizado o Dendê também para realizar o Padei de Exu que é para trazer aquele sustento ao Padei tá certo? sustentabilidade vamos dizer que seja isso mas espero que você tenha entendido e lembrando quando a gente fala de trabalho amoroso mais uma vez eu vou repetir não importa o que é utilizado ou o que deixa de ser utilizado porque isso é do particular de cada pessoa que vai estar manuseando os materiais porque pode existir trabalhos amorosos que vão mel pode existir trabalhos amorosos que não vão mel isso vai depender de quem está realizando aquele trabalho ok? mas vamos lá a próxima pergunta é do Juliano Oliveira ele pergunta o seguinte boa noite pai Patrick boa noite obrigado pelos ensinamentos gratidão tenho mais uma pergunta eu tenho sempre feito agradecimento a Exu em casa e de uns tempos para cá toda vela que acendo ao terminar de queimar não sobra restos só marcas no chão para limpar isso para limpar isso tem algo a ver com a espiritualidade axé olha pode ser que tenha e pode ser que não tenha isso também é muito variável mas o que a gente tem o costume de dizer quando a vela queima toda e não sobra nada significa que o seu pedido o seu agradecimento foi aceito pela entidade ou pelo orixá enfim a gente tem o costume de dizer isso a gente quer dizer que opa acendeu a vela a vela queimou toda não sobrou nada quer dizer que a espiritualidade aceitou de bom agrado a sua oferenda o seu pedido o seu agradecimento então por um lado isso é bom lembrando que mais uma vez isso também é do particular mas o costume o tradicional que a gente tem a dizer é que quando uma vela queima toda é sinal que a espiritualidade aceitou ali o seu pedido enfim aceitou ali que as intenções que foi colocadas ali naquela vela tá certo mas como eu disse as vezes pode ter significado e as vezes pode ser que não tenha isso é do particular de cada médio na hora da firmeza na hora da imantação enfim mas espero que você tenha entendido tá ok e se tem a ver com espiritualidade creio que tem como eu disse né as vezes a espiritualidade está aceitando ali de bom agrado o que você está fazendo ok vamos lá a próxima pergunta é da Karen R46 Karen R46 é a pergunta A continuando ela me disse que não só o pai de santo pode cruzar as guias como o babalorixá também não entendi devo ir axé vamos lá primeiro que babalorixá também tem o mesmo significado que pai de santo então são os mesmos ali mas vamos dizer que ela quis dizer pra você que cruzar uma guia não só um pai de santo pode fazer mas qualquer entidade pode estar fazendo isso e se você também tem um conhecimento pra estar realizando ali pra poder imantar ou cruzar uma guia você também pode tá certo creio que ela quis dizer isso e realmente não é só um babalorixá ou seja não é só um pai de santo que pode cruzar uma guia você como médium você que está aprendendo agora iniciando você também pode cruzar a sua guia no entanto que você saiba e aprenda existe várias e várias formas de você cruzar seja uma guia uma imagem ou qualquer tipo de material que seja existe várias formas eu mesmo já ensinei algumas aqui né no canal tudo sobre umbanda já ensinei formas de cruzar uma guia então necessariamente não é só o babalorixá que pode cruzar uma guia mas o que que devemos entender o babalorixá no caso o pai de santo ele tem conhecimento então é claro que ele cruzar a guia ele vai saber direcionar a energia necessária para aquela guia enfim devido ao conhecimento aquilo que ele já aprendeu aquilo que ele já sabe então ele cruzando a guia né vai ser um pouco mais fácil já você que às vezes não tem tanta experiência assim pode ser um pouquinho mais complicado mas qualquer pessoa pode cruzar uma guia tá certo espero que você tenha entendido cara pessoal é isso chegamos aí a mais o fim do vídeo espero que todos tenham gostado entendido lembrando que em breve a gente está voltando com mais conteúdo a gente tem conteúdo aqui praticamente todo dia pessoal então se inscreva se inscreva no canal deixe sua curtida e também deixe seus comentários e não esqueça também pessoal compartilhe esse vídeo com seus amigos certo pessoal muito obrigado a cada um de vocês até o nosso próximo vídeo e axé a todos